E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um especial dos 85 anos do Homem-Morcego. A Cinemark lançou um combo exclusivo do Bate-Sinal, então eu vou atrás e vou garantir o meu antes que acabe. Eu sei que aqui em Porto Alegre, até o momento da gravação desse vídeo, esse combo estava disponível apenas no Barra Shopping Sul. Então a gente vai lá e vai conhecer de perto todos os detalhes desse colecionável incrível. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica que no vídeo compartilha com os amigos, com a família, com outros batmaníacos. E siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega o pipoca, o refrigerante, o Bate-Sinal e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Estou a caminho então do Barra Shopping Sul, que até a data da gravação desse vídeo, dia 24 de setembro de 2024, é o único cinema de Porto Alegre onde está disponível esse combo. De acordo com o site da própria Cinemark. Como eu resido próximo ao Cinemark da Bourbon e Ipiranga, eu verifiquei estava disponível lá e não encontrei. E essa paisagem daqui é das 13 e meia da tarde. Isso mesmo, uma forte chuva, mas eu sigo a minha busca. E olha só isso aqui pessoal, em breve uma exposição com os heróis da DC. E o Batman aqui é o destaque. É um aviso que meu combo está esperando. Onde é que ele arranja estes brinquedos? Pensa numa criança feliz. Agora a gente vai chegar em casa e eu vou mostrar o combo pra vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL